Hum, 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 hum. Shhh! Shhh! Hum! Você não pode trazer comida para a biblioteca. Pode estralhar um dos computadores. Ah, não. Bebida malvada. O que ia acontecer se eu derramasse? Você acha que eu sou o quê? Algum tipo de... Cara, eu tô perdida. A bibliotecária vai me forcar, ameaçar, alimentar os cães comigo, pegar os pedaços, me reconstruir e... E falar coisas horríveis pra mim. Cara, você calma. A bibliotecária é tranquila. Ela vai entender que foi um acidente. Quem fez... Ah, Deus. Detenção. Cara, por quê? Tudo bem. Você... O que faz você pensar que tem o direito de ser confortado dessa forma? Você pode estar fisicamente mais alto? Cara, por que ele fez isso? Porque ele é puro. Essa nem foi a coisa mais bacana que ele já fez. Você lembra da piscina? Alguém me ajuda. Alguém sabe boca a boca? Eu sei. Vamos. 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 Mas Alon, como você fica? Tem coisas mais importantes do que eu. Vamos. Eu nunca me esqueci de querer disso, Alan. Foi tão nojentamente bacana que eu vomitei cachorrinhos vários dias. Mas quer saber? Aposto que ele não é tão legal assim. Todo mundo tem um limite. E eu vou provar pra você. Por que a razão você ia querer fazer isso? Pela ciência. E por que o povo merece saber? E por que eu não tenho mais nada pra fazer hoje? Pra um cara sem polegares, ele dá muitas curtidas. Bom, não me custa nada e ainda pode alegrar o dia de alguém. Eu vou te quebrar. O quê? Alguém precisa da sua ajuda por uns dois minutos. É um prazer ajudar. Alan, melhor três. Belezinha. Certo. Qual é o status que vai acabar com a vida dele? Ah, já sei. Ah, caramba. Por que tem tanta gente desenhada em Elmore? Voltem para seu país achatado e parem de estragar nossa economia. Ninguém gosta de um anti-a2D. Ah, então. Ajudou eles? Todo mundo estava bem, mas eu deixei eles ainda melhor. O que aconteceu? Acabei de assassinar sua vida social. O que vai fazer respeito? Obrigado. Agora posso fazer amizade com todos de novo. Eu vou te quebrar, cara. Ninguém é tão legal. Ninguém. Porque se fossem, eu ia ter sérios questionamentos a meu respeito.